Salve rapaziada do canal, começando mais um videozão aqui, beleza? Então já deixa o seu like, já se inscreve no canal, ative o sininho de notificações Porque toda terça que a gente sabe, eu tô postando um vídeo aqui pra vocês, beleza? Rapaziada, me desculpe aí pelo sumiço de vídeo, tá ligado? Não é porque eu tava trampando, beleza? Mas tamo de volta aí, rapaziada E eu tô postando esse GT aqui do Fileplace pra vocês, beleza? O download vai tá lá nos comentários fixados pelo canal do mano, tá ligado? Lá o download vai tá direto, tá ligado? Tudo pelo Media File, então não vai precisar de encurtador, beleza? Então é isso aí, minha rapaziada Tamo aqui com esse GT Razão muito brabo aqui, ó Rapaziada, apenas CMB Dá um liga aqui nessa moto, rapaziada ML montadinha aqui, ó Braba de verdade, fio Cê é louco, rapaziada Senha traseira Muito chave Rapaziada, tá contendo apenas dois carros nesse GTA, tá ligado? Porque é GTA pra celular fraco, mano Então é isso aí O moleque não exagerou nos carros, tá ligado? Eu não sei o nome desses dois carros, rapaziada Entendeu? Mas só sei que um desses aqui é da Chevrolet, mano Que é esse amarelo aqui, ó Quer ver, ó? Deixa eu mostrar aqui pra vocês verem, ó Aí, ó Esse aqui que é da Chevrolet, tá ligado? Mas eu não sei o nome deles, não Beleza? Rapaziada Vamos tá colocando as skins aqui que tem nesse GTA, beleza? É só arrastar o dedo no meio da tela pra baixo Dessa forma aqui, ó Só arrastar assim, rapaziada, ó Tá ligado? Aí vai tá ativando o modo Clé Upa e sobe e dá o 10 pra escolher É só clicar no meio da tela Na Detroit tem essa skin aí da camisa do Grêmio, rapaziada Muito pelo Na Mestre ele tá tendo essa aqui da Oakley Um cara com a máscara E na Android ele tá tendo esse malucão aqui, rapaziada Todo trajado na Lacoste, tá ligado? Essa daí já tá em vários GTA, mais suave Tem essa aqui do Flamengo também E a última skin, rapaziada É esse cara aqui de Motovrog, moleque Que doido Então é isso aí, rapaziada Vamos tá ficando com essa aqui que eu achei mais da hora, beleza? E vamos tá ensinando a pôr em primeira pessoa É muito fácil É só você girar o analógico e trocar de arma ao mesmo tempo Que vai tá ativando, beleza? Mas antes, bora tá dando uma olhada aqui nesses gráficos, rapaziada Clica aqui, ó Em configurações Display setup E dá uma olhada aqui nos gráficos, tá ligado? Vai tá assim pra vocês, ó Aí vocês dão uma diminuída, tá ligado? Caso você tenha um celular fraco Entendeu? Mas quem tem celular forte, mano Pode deixar tudo no máximo aí, ó Tá ligado? Que nem o meu jeito aqui, ó Vai ficar muito de boa, tá ligado? O meu jeito já tá rodando muito liso aí, ó Vamos tá montando essa ML montadinha aqui, rapaziada Que tá muito pelo Todas as motos que tão contendo ronco, beleza? Só pra lembrar vocês E é isso aí, rapaziada Não esquece de tá fortalecendo nós aí no like, beleza? E se inscrever no canal também Porque nós tá faltando muito pouco Pra pegar 5 mil inscritos, rapaziada Se eu não me engano Acho que falta só uns 140, tá ligado? Mais ou menos Isso Entendeu? Então vamos tá mostrando aqui Tudo que tem nesse GTA pra vocês Já mostrei os dois carros que tá tendo no GTA, beleza? Já mostrei as skins Só falta essas motos aqui, rapaziada O videozão de hoje vai ser bem rápido, tá ligado? E eu vou explicar o motivo que eu sumi daqui, rapaziada Ter sequinta, tá ligado? Foi porque eu tava trabalhando Tava não, ainda tô, tá ligado? Daqui a pouco mesmo eu já tenho que arrumar pra Pra sair fora Agora eu tô gravando esse vídeo aqui Às 2 horas da tarde, tá ligado? Tô indo trampar as 3, mano Então é isso, tá ligado? Olha só esse ML montadinha Como é que tá braba, rapaziada Toma, fi Vamos tá pegando as outras motos aqui, ó É muito fácil Vem aqui em veículo seletor, tá ligado? O BF400 tá tendo essa CBR Tá ligado? Deixa eu desativar os detalhes aqui, rapaziada Dá as motos aqui Senão não vai dar pra ver, tá ligado? Deixa eu desligar aqui Deixar em off E vamos ver aqui, rapaziada Essa moto tá muito braba, mano Se eu não me engano Ela foi daquele Daquele cara lá, mano Do YouTube aí Do caso Motovlog Se eu não me engano É essa aqui Rapaziada Também tá tendo essa XRE Montadinha aqui, fi Quer ver, ó Essa aqui tá muito braba É aquela rally, tá ligado, mano? Essa aqui tá muito braba, fi Todas as motos Tão contendo um oco, beleza? Na VCR tem a XJ6 Na NRG tem a Ronit E Deixa eu ver aqui na Sanche Na Sanche tem a ML E na Wifari tem essa aqui, rapaziada Que é uma fan Ou é uma titã Alguma coisa assim, tá ligado? Você vai clicando nela aqui, rapaziada Ela vai mudando a cor dos kits, tá ligado? Eu deixei esse azulzinho aqui, ó Pra combinar com a skin, fi Dá um ali pra vocês verem Bora pôr em primeira pessoa aqui E bora partir pro rolê, minha rapaziada Não esquece de tá deixando o like aí Beleza, rapaziada? Não esquece, mano Muito importante, se ligou? Porque aí já ajuda na divulgação do vídeo Se você puder compartilhar aí pro seu amigo, mano Que gosta de GTA ou de jogo de Android, tá ligado? De moto, de carro, tá ligado? Já compartilha pra ele, mano Já fala assim, ó, Pivete Lá no canal do Thiago Souza Nós somos um GTA brabo, fi Tá ligado? Se você não sabe baixar Primeiro link na descrição do vídeo Tem um tutorial É só você clicar lá, tá ligado? Que ele ensina a passo a passo, fio Já bati aqui, ó Naquele pique Então é isso aí, rapaziada Compartilha o canal, beleza? Vamo que vamo, ó Naquele jeitão Só de peão aqui com a fanzoca, ó Acho que é fã, mano Titã e pega Aff, mano Deixa eu meter o pé daqui, rapaziada Então vou botar lá Outra moto aqui também Pronto Vem aqui, ó Bom, já tá vindo aqui Qual a moto que não vai pegar, mano Dessa parte daqui Eu já fiquei com a ML E a outra, né? Então bora pegar a roneteira aqui agora Verdona Você é louco, fio Tá muito braba O GTA aí não tá crashando, tá ligado, rapaziada? Pra celular fraco mesmo, mano Muito, muito, muito leve mesmo, tá ligado? Se eu não me engano Tá pesando 175 MB, tá ligado? Olha só como é que tá braba, rapaziada Já aproveita Quando vocês forem baixar o GTA, tá ligado? Vai tá pelo canal do mano Então já aproveita Já se inscreve lá no canal do Pivete, tá ligado? O Pivete voltou com tudo, mano Se ligou? Ele vai tá trazendo alto o GTA pra vocês lá Só de responsabilidade E o GTA dele, rapaziada É bem texturizado, tá ligado? As motos Todas com ronco Tá ligado? Ah, mano Sem bug nenhum Muito perfeitinho, tá ligado, rapaziada? E muito leve Pra quem tem celular fraco O moleque manja demais O nome dele tá aí na tela Ali em cima Ali em cima Fá é o place, tá ligado? Então é isso aí, rapaziada Vamos tá mudando de moto aqui agora Vamos tá pegando a próxima moto Que é a XJ6 preta, né, rapaziada? Já usei todas essas abas Bora pra outra Vem aqui Bora pegar essa XJ6 XJ6 preta, rapaziada Tá muito brabo essa aqui, ó Um pouquinho antiga, tá ligado? Mais suave É porque ela é levinha, tá ligado, rapaziada? Então os moleque põem ela mesmo, né? E também é porque o GTA do moleque É o primeiro aqui, tá ligado? Que ele tava fazendo pra esse canal Ele já teve outros canais, tá ligado? Ele já teve um reconhecimentozinho lá no outro canal Porém ele Acho que desistiu dos outros canais, tá ligado? E fez um novo por conta do nome, rapaziada Que ele tava procurando nome mais da hora, tá ligado? Eu acho que é um bagulho assim Não entendi muito não, mas Cê é louco, ó Um bichão só traz GTA brabo, família Me segue também lá no Instagram, rapaziada E era pra mim ter dado uma divulgada logo no começo, né, mano? Mas é isso Me segue no Instagram lá ArrubaTG Anderlan Sousa com dois E Não tá mudando esse clima aqui, ó Que já tá feião Vamos pegar a próxima moto A próxima moto, rapaziada Bora pegar a XRE agora A última moto que nós mandamos é essa aqui Bora agora com a XRE XRE Rally Naquele pique Acho que é Rally, Rally, não sei Se ligou? Não tá dando pinhãozinho com ela? Que a bichona tá muito braba Família, minha família Mano aqui, ó Bora dar um quebrão aqui, ó Segura, fio Toma É, minha família Ah, lembrando aqui também, tá ligado? Eu tava modificando GTA essa semana pra vocês, cara Porque com um tempão aí sem postar GTA Aí essa semana eu também tava modificando GTA e trabalhando, tá ligado? Então Por isso que fiquei essa semana sem postar vídeo pra vocês Mais suave Tô voltando com tudo aí, rapaziada Naquele jeitão, entendeu? Já terminei de fazer um GTA Já vou fazer outro Tá ligado? Adiantar o corre pra vocês, ó Quando tá entrando nesse beco Pô, rapaz, passei direto Não tá entrando nesse beco aqui pra ir lá na quadra, rapaziada Vamos vir aqui nessa quadra aqui pra tá trocando de moto e finalizar o vídeo pra vocês A mulher conversando sozinha, tá? Doida, minha Ó, bora ver se eu consigo mandar um zerinho aqui, velho Pera aí Vou puxar aqui pra ver Ah, não vai nada, filho Tô bração, rapaziada Ah, que isso, filho Vamos pegar aqui a CBR Pra finalizar o vídeo pra vocês, tá ligado? Se você ainda não deixou o like Não esquece Já deixa o like, tá ligado? Não saia do vídeo sem deixar o like E se inscrever no canal, beleza? Ativando o sininho de notificações Você vai receber todos os vídeos aí, rapaziada Até esse quinta e sábado, beleza? Então é isso aí Eu vou ficando por aqui E é nóis, hein? Valeu, falou e fui Hehehe